Passa pra cá, passa pra cá, bom dia! Bom dia, o balanço geral chegando agora e vamos até as sete e meia da manhã daqui pra frente a gira e poca pia, filho chora e mãe não ouve e nós vamos até as sete e meia, muitas informações, reportagens, matérias exclusivas e sexta-feira é dia de beijoca na boca, fungada no cangote e pra quem for borracha forte, dia de empurrança também é ou não é? Então, perseguição e tiroteio na Zona Norte três homens armados renderam o motorista, presta atenção na história foi ali em Maria da Graça, um policial militar que estava paisana passou pelo local e viu a ação dos caras policial paisana, podia ter feito o seguinte, fingiu que não tinha visto nada e ia embora, mas polícia é polícia e aí, meu irmão, foi atrás, uma perseguição, troca de tiro a gira e poca pia, na avenida do automóvel clube, em Del Caxilho os vagabundos deixaram o carro e tentaram fugir a pé aí trocaram tiros as imagens foram feitas pelo celular e vai mostrar o momento em que os assaltantes foram presos dois foram baleados, aí, dois assaltantes baleados foram socorridos no hospital municipal Salgado Filho o terceiro criminoso foi levado para a delegacia do Engenho Novo já, já, nós temos novidade, agora tu vê que a reportagem completa daqui a pouquinho e, 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 e os caras, se é isso, tudo bem tu vai ver, olha a cara dele, olha a cara dele feia, hein, é feia, hein o quê, caboclo? aí, aí, ele tá meio torto, o nariz meio torto os olhos tão virados pra cá, a cara tá pra cá, o nariz tá pra cá aí, tá com o chassi corrido ele tá com o chassi corrido aí, daqui a pouco eu vou escraxar você porque tu tá com o chassi corrido olha lá, a cara dele tá virada pra esquerda do seu ouvido e o nariz assim, pra cá aí, defende de fabricação não passou no controle de qualidade e já vamos começar esnobando porque, é, no balanço geral, mais tarde eu não tinha helicóptero agora eu tenho helicóptero, mochilique, motolink é, pirulink eu não tenho tudo olha só, quer ver? helicóptero no ar e ele, o nosso menino da laje que se tornou a atração das mulheres do estado do Rio de Janeiro muitos e-mails, muitos telefonemas lá na Assembleia mas, ele, ele, o Leonardo Lara eu falei, é, eu falei, o cara é uma borracha fortíssima então, vamos ao vivo meu querido Leonardo Lara, muito bom dia tudo bem com você, meu querido? Olá Wagner, bom dia a todos uma grande sexta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral já estamos no ar com os nossos dois helicópteros no Rio e em São Paulo temos a informação de um acidente nosso setor de apuração já está confirmando daqui a pouco as primeiras informações do trânsito no Rio, Wagner acidente também, daqui a pouquinho então nós vamos, já com as informações do helicóptero já tá no ar e é o seguinte, agora nós melhoramos, mas cada dia a gente me dá mais um pouquinho tá bom demais, porque agora nós estamos no Rio e em São Paulo também opa, opa daqui a pouco o Leonardo Lara, o menino da laje vai tá aqui bandidos roubaram lojas em um shopping na Penha um homem foi feito refém durante a ação dos criminosos a Cristina Cruz entrou no circuito e cobriu rala de acordo com informações da polícia militar que já esteve aqui no local dois homens ficaram dentro do shopping aguardando todos os funcionários saírem quando o segurança foi fechar o estabelecimento eles renderam o vigia outros três criminosos entraram neste mesmo momento e um comparsa ficou do lado de fora dando cobertura à ação ainda de acordo com a polícia pelo menos 20 lojas foram saqueadas por esses cinco criminosos a fila para quem queria entrar no shopping ficou grande as pessoas reclamam da falta de policiamento no local lamentável né, a gente fica muito exposto a essa violência aí mas faz o que? o policiamento já fez aqui a ronda dele aqui faz a ronda mas de madrugada geralmente é difícil encostar alguma coisa na rua né falta mais policiamento na rua durante a ação criminosa um amigo do segurança veio até a porta do shopping e bateu pois ele queria pegar alguns objetos que ele havia deixado no interior do shopping foi neste momento que os criminosos abriram a porta e o fizeram refém também abriu a porta já com arma em punho já me puxaram para dentro e me renderam já tiraram meu celular, tiraram tudo me levaram lá para o banheiro que tem lá em cima e me deixaram amarrado lá, direto ao fim da perícia, a entrada das pessoas foi liberada mas rapidamente, todos tiveram que sair e o shopping foi novamente fechado que confusão ainda mantiveram o cara como refém vagabundo é, vagabundo é imagem do cão mesmo e tem gente que ainda é, tadinho, tadinho é filho de rato que nasce sem rabo e pelado o que tá, pega um trabalhador, bota o cara como refém, toca o terror aí gente querendo trabalhar, não podendo e os caras tocando terror e aí passa a polícia na hora, que beleza que ia ser aí foi, entendeu? entendeu? aí a situação é essa notícia na noite rapaz, eu tô uma maravilha hoje, sabe por causa de quê? sexta-feira, né? e não é e dormi bem essa noite ontem tava vendo a novela pecado mortal, né? por causa da Norma Chile a Norma Chile tá lá com a Estela e tal o Carlão tá sendo injustiçado que é o Fernando Pavão, meu amigo e tal, pá e o Félix o Félix, rapaz, aqui não tem jeito não o Félix, junto com a Edith teve o casamento da Persephone que ontem foi o dia da Persephone que ontem ela, entendeu? tiraram o lacre o quê? ah, não, isso já é outra eu sei, já é outra não posso falar que é de outra emissão ah, tá no ponto, hein? tá no ponto eu tô ligado, tô ligado deixa comigo notícia da noite preste atenção viaturas da Polícia Militar foram atacadas menores, suspeitos, mortos prisões e apreensões tudo isso na Zona Norte do Rio de Janeiro as viaturas foram atacadas por criminosos da comunidade Cinco Bocas e Rolaria eu, hein? ai, mais um feio segundo aí mas esse é muito feio esse, meu Deus do céu tá vendo com a vagabundagem só tá exportando negócio de feiura segundo a investigação o ataque pode ter acontecido porque os policiais passaram bem na hora em que os traficantes estavam reabastecendo o estoque de drogas houve tiroteio dois menores que segundo a polícia eram traficantes foram baleados um deles foi pro saco e outro foi socorrido pelos bombeiros mas também não resistiu minutos depois a polícia prendeu o pessoal do carro que desce no Sexto Matarão a prendeu já na comunidade de Anchieta um homem foi preso na delegacia ele tentou de todas as formas escapar do flagrante mas o repórter Denis Queiroz do Faro da Notícia conversou com um suspeito acompanha a história dele vamos ver a história eu não fui pego com droga nenhuma os policiais botaram pra cima de mim e eles estão inventando esse bagulho aí eu não estava com nada eu estava sendo eu estava sendo atividade do menor que estava vendendo o menor pegou correu e deixou a bolsa lá em cima da moto eu estava consertando a moto aí ele pegou e falou não sou mecânico não mas eu sei eu entendo tinha uma passagem já por tráfico tinha sim então você não é nenhum santinho já tinha um histórico já tem um histórico mas não é minha não se fosse minha eu ia assumir aí tá vendo aí pelo menos o cara botou a cara e assumiu isso aí é chamado de sujeito homem embora seja suspeito de ser marginal é chamado de sujeito homem botou a cara e falou ah eu já tive não sou santinho não já tive uma passagem por drogas mas aí o menor teria deixado a bucha com ele lá embuchou ele entendeu mas pô se tá na moto a droga ele tá consertando a moto a droga tá em cima da moto a polícia chegou meu irmão olha lá nota de dois reais tá com pau pistola maconha erva do capiroto tinha de tudo era uma salada mista de olha cidade alta pó super cápsula a cápsula do poder tá louco hein olha quanta maconha e o pior que o cara fuma essa maconha porque a maconha vem um quilo aí eles misturam com titica de cavalo titica de cavalo seco é verdade e aí de um quilo passa por um quilo e setecentos gramas e aí meu amigo aí um abraço aí o nego fuma depois que fuma fica doidão e começa a relinchar e da coice é bosta de cavalo que é o que vamos para o ar no ar o helicóptero da Record com o Leonardo Lara dizendo ao vivo o que tá acontecendo fala contigo olha Wagner mais uma manhã de transtornos para os passageiros em São Paulo olha só fizeram uma barricada um piquete em frente uma das principais empresas da zona leste da capital paulista 220 ônibus não saíram da garagem os passageiros vão sofrer mais uma manhã de transtornos a terceira paralisação nessa mesma empresa neste mês Wagner terceira paralisação na mesma empresa é a aviação Itaquera Brasil ah eu conheço São Paulo a aviação Itaquera Brasil que faz a ligação da zona leste com o centro da cidade quem trabalha no centro vai segurar um pepino hoje na melhor qualidade aí terceira paralisação no mês alguma coisa tá errada lá que a gente tem que tomar providência agora daqui a pouco a gente volta com informações do trânsito aqui no Rio de Janeiro vamos ver como é que tá a situação do trânsito aqui no Rio de Janeiro tem sete rios rios sete sete rios helicópteros mochilique motolique link link e vamos que vamos duas meninas saíram para ir à escola e misteriosamente desapareceram o pai de uma delas teme que elas tenham sido levadas por traficantes a Adriana Rezende vai explicar o fato mostra aí duas famílias desesperadas atrás de informações as meninas Juliana Paulo da Silva de 12 anos e Paulina Avelino da Silva de 13 sumiram elas são moradoras da vila do João no complexo da Maré zona norte do Rio as garotas saíram de casa e foram para a escola mas não voltaram a mãe de Juliana chegou a passar mal quando percebeu que a menina sumiu Juliana eu vou filho eu passei a noite no hospital Juliana eu não dormi teu irmão tá passando mal Juliana volta filha volta eu não vivo sem você o pai tem medo de que a menina tenha sido levada por traficantes é que ela esteja envolvida com algum bandido alguma pessoa tenha pegado ela e tenha se acreditado ela entendeu esse que é o maior medo a madraça de Paulina Avelino também está desesperada a estudante desapareceu misteriosamente ela e Juliana são amigas desde os 5 anos de idade eu confiei tanto nela o pai dela tá aqui da pena entendeu tá a avó a avó tá aqui que morre o avô dela se operou agora como é que ela faz uma coisa dessa as famílias procuraram a delegacia de bom sucesso onde fizeram o registro do desaparecimento os telefones das meninas ainda estão funcionando ligamos para os aparelhos mas elas não atenderam os pais fazem o apelo onde seja que você tiver você venha que quem veja você por aí ajude a trazer até a minha a sua mãe que a gente tá aguardando de braços abertos Paulina eu sei que eu não sou sua mãe mas volta pelo teu pai pela tua avó pelo teu avô pelas tuas tias em casa a gente resolve olha querida preste atenção ninguém gosta mais de você do que a tua mãe ninguém gosta mais de você do que o teu pai e a tua família de repente você tá iludida com o poder segundo consta do tráfico com o falso poder que eles têm é um falso poder porque esse poder é um poder do mal e o poder do mal não prevalece sobre o poder do bem pode prevalecer durante algum tempo mas as máscaras caem e aí o poder do bem se supera porque Deus é maior do que isso tudo não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir então querida se você volta pra casa conversa com a sua mãe sua mãe tá aí desmoronada emocionalmente conversa com a sua mãe agora vou dar um papo se confirmar dessa história pro vagabundo que tá contigo ô vagal presta atenção tu vai entrar e vai segurar uma jaca manteiga eu tô te avisando é melhor deixa a menina voltar pra casa deixa a menina conversar com os pais dela deixa a menina conversar com a mãe dela que tá muito arrebentada emocionalmente a família toda querida volta pra casa tô te dando um papo legal não é papo careta não volta pra casa que tua mãe não merece te criou com maior dificuldade e pô sabe tendo que trabalhar tendo que cuidar da casa pô volta pra casa cara família é família ninguém consegue ser feliz em cima da infelicidade dos outros ninguém consegue flagrante de uma ação ousada de um vagabundo ao vivo Leonardo Lara tem as informações farolão olha Wagner são imagens impressionantes o bandido se aproxima dessa agência de motos que fica lá em Campo Grande na Zona Oeste a loja está fechada 11 e 13 da noite ele dá uma olhada vê como é que vai arrombar essa grade aí só que olha o surpreendente ele não conseguiu arrombar então simplesmente vai dar o jeito dele ali Wagner pra tentar arrancar essa grade e entrar nessa agência a gente observa vários carros ali estacionados carros que estão à venda ele vai conseguir entrar vai ficar cerca de 3 minutos olha só arrancou simplesmente colocou ali pro lado deslocou um pouco as câmeras registrando toda a ação aí ele vai entrar vai circular durante 3 minutos vai olhar um carro vai olhar outro mas aí como não tinha como levar um carro do nada ele vai escolher justamente uma moto olha eu olhando ali circulando ô Léo agora que facilidade que ele tirou aquela grade né irmão pois é isso também me surpreendeu talvez alguma informação privilegiada já soubesse que essa grade não era nenhuma dificuldade muito grande e aí pegou a moto vai sair com a moto e com a manchinha nas costas ô Léo 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 para aí para aí para aqui hoje começou cedo começou cedo atenção meu presidente de surgire alô meu vice Paulo Luzio alô galera da recorde do porteiro ao presidente não tem jeito mesmo largando do boxe com o pneu furado já começamos larga do porteiro levantou poeira poeira viva a dança poeira levantou poeira dança poeira aê poeira já começou aqui meu irmão o babulho é doido o babulho é doido é isso aí não sei meu irmão conhece o pão de logo o que acontece com o pão de logo quando bate no pão de logo ele cresce aí não tem jeito vamos voltar com o Leozinho Leonardo Lara me conta a história daquele cara aí tirou a grade com a facilidade entrou na loja acabou escalou uma moto para levar é isso aí né pois é levou a moto a polícia por enquanto não tem pistas desse bandido e essas imagens devem auxiliar nas investigações quem reconhecer esse bandido cara de pau aí deve ligar para o disco e denúncia Wagner pois é tem uma hora aí procura aí uma hora que dá para mostrar a cara dele eu acho que antes disso um pouquinho dá para mostrar a carranca dele eu não vou falar focinho porque aí eu vou estar agredindo os animais olha aí a carranca dele olha aí tem uma hora que dá aí olha aí olha aí olha aí olha ele aí olha esse vagabundo aí que assaltou olha lá olha lá ele passa olha o que eu digo tiro na rua eu tiro 30 fotos por dia né então vamos tirar foto sou teu fã então eu tiro foto eu tenho foto com vagabundo com autoridade com todo mundo eu não sei quem é a pessoa nem vou pedir até estágio antecedente para tirar foto tiro foto com todo mundo se eu passar na rua esse cara me pedir para tirar foto eu vou tirar foto com ele agora bota ele mais pertinho que é para o pessoal identificar a cara dele eu não conheço ele mas você que conhece pode ligar agora por isso denúncia olha só a cara dele 2253 1177 ligue para o disco de denúncia cagueta ele e vamos plantar quanto mais pepino ou nabo nós plantarmos na horta dele mais tempo ele vai ficar fora da 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 de circulação e vem vem para mim corta para 163 é muita câmera aqui policiais do BOP se reuniram com moradores do complexo do Lins para discutir mudanças das comunidades pacificadas isso é muito bom conversar com o povo das comunidades Rael Policarpo acompanhou deixa eu ver o encontro reuniu moradores de oito comunidades e lideranças do complexo policiais e representantes da prefeitura explicaram algumas mudanças no dia a dia após a ocupação como por exemplo a chegada de vários serviços públicos morador ele conhece muito melhor cada pedacinho da comunidade então a participação de vocês cobrando da gente esse serviço é fundamental eles ouviram também pedidos e reclamações de quem vive na comunidade viste festa, evento dois moradores quer saber como é que vai ser realizado isso tem que haver um nada consta no corpo de bombeira polícia civil sete rio e BOP não há problema nenhum dá para começar de agora e pegar e correr nessas instituições e pegar o que eu não quero é um incêndio na quadra que morra criança no último domingo forças de segurança ocuparam treze comunidades da região sem que um tiro fosse disparado a proposta dessa pacificação ela é geral então a gente tem que imaginar olhar para frente imaginar que nós vamos ter um complexo do Lins único amanhã é isso aí, gostei e aí não pode a pessoa morrer na quadra tem que se afazer dentro dos parâmetros normais temos segurança até para os frequentadores da quadra agora essa ligação essa conversa é importantíssima numa comunidade recém ocupada como o Lins de Vasconcelos parabéns a todos a comunidade e o pessoal da polícia integração total vamos voar vamos voar com o helicóptero com o Leonardo Lara ao vivo onde é que nós estamos agora Léo? olha vaca estamos ganhando velocidade em deslocamento para a região do Maracanã uma ocorrência grave os bombeiros foram acionados para um posto de combustíveis bem na esquina da Maracanã com a São Francisco Xavier olha aí as imagens ao vivo da câmera da Sete Rio instalada bem nesse cruzamento e nesse posto aí o posto já está interditado a informação é que há um vazamento de gás e por isso os bombeiros chegaram rapidamente em questão de minutos isolaram a área e agora estão tentando dar um fim nesse vazamento uma região bastante movimentada a situação é delicada nesse local Wagner ali ó câmera da Sete Rio ali na São Francisco Xavier no Maracanã um posto interditado a suspensão de vazamento de gás mas o trânsito está fluindo normalmente daqui a pouco vamos ver esse nosso helicóptero dar um geral da Avenida Brasil para saber como é que está o trânsito da Avenida Brasil também para quem está saindo de casa daqui a pouquinho para trabalhar no centro vamos que vamos exclusivo a equipe de manhã são meus amigos um tempão mas estão trabalhando comigo há 3 dias exclusivo porque eu começo a falar muito inglês então vocês não entendem exclusivo quer dizer exclusivo entendeu então ex-confusão dentro do hospital de Saracuruna lá em Duque de Caxias uma fisioterapeuta por pouco não vai para a cadeia olha que confusão as imagens foram gravadas com o celular pela mulher já dentro da unidade ela tem nas mãos a carteira de fisioterapeuta e teria se identificado na recepção como profissional vai vendo profissional da área de saúde a mulher tenta conseguir atendimento para a irmã que está com suspeita de apendicite o funcionário checa a carteira e aciona um policial militar olha que confusão é isso aí a fisioterapeuta quase acabou presa depois de um bate-boca vamos ouvir vamos ouvir atender minha irmã que está numa emergência suspeita de apendicite o médico quer a minha carteira de especialista na área de saúde eu estou entrando aqui com a minha carteira de especialista para o médico nesse momento mas só que esse médico não quer se identificar terapia ocupacional você mentiu não, não sou terapia ocupacional terapeuta eu sou eu sou da medicina física eu sou fisioterapeuta eu sou fisioterapeuta você mentiu é falta você mentiu não eu sou aqui não o senhor você mentiu falou pra mim que era médica eu sou eu sou médica da medicina física agora você vai explicar e sou delegada tá, tudo bem quer um cirurgião pra mim pra mim receber o paciente que eu vou dar vou receber o paciente você vai fazer o paciente e você vai fazer o paciente ok, tudo bem eu quero que você dá carteirada ainda é crime nesse país dá carteirada? chegou lá na frente falou que era médica isso que tá aqui é uma carteira tudo bem eu quero ver mas não tinha médico agora tem médico a paciente tá aqui tudo bem ainda é crime dá carteirada tudo bem tudo bem eu sou delegado porque a policia sabe o que é o crime e ela vai fazer o paciente abre a ficha do paciente que eu quero o paciente é só isso mas eu já vou olhar e agora você vai comigo agora tem cirurgião né eu já tinha nunca neguei o que nunca negou nunca negou olha só eu tenho testemunha eu tenho testemunha que foi negado terapia ocupacional você mentiu não, não sou terapia com terapeuta eu sou eu sou da medicina física dentro do hospital do cara da corona ela teria dado uma carterada pra que a irmã fosse atendida em segundo a dia que ela foi médica ela falou que ela ficou terapeuta eu sou deixa ela falando deixa ela falando você vai explicar eu sou delegada tá, tudo bem eu quero um cirurgião pra mim pra me receber o paciente que eu vou dar no vou receber o paciente você vai fazer a gastar comigo ok, tudo bem é, mas o fato que ele fica terapeuta o terapeuta também não dá o direito de querer que a pessoa seja atendida na frente dos outros é questão de prioridade quem precisa mais atende primeiro mas a confusão foi lá dentro do hospital você tá acompanhando aqui aí é exclusivo aqui tá vendo é exclusivo aqui ih, meu irmão o que que vai acontecer o que que vai acontecer a confusão dentro do hospital agora tem cirurgião, né eu já tinha nunca neguei o que? nunca negou? nunca negou? olha só eu tenho testemunha eu tenho testemunha ih, rapaz olha foi uma confusão quase que ela acabou em cana quase que ela acabou em cana quase que ela acabou sendo levada pra delegacia mas resolveram eu acho que basta o assunto lá mesmo o cara o pessoal recebeu o paciente e resolveu vamos que vamos olha aí uma confusão não foi mole não, hein expectativa na Rocinha a polícia civil vai entrar na comunidade a qualquer momento o repórter Felipe Figueira está ao vivo no local bom dia meu querido Felipe Figueira bom dia Wagner olha daqui a pouco do início desta manhã mesmo os policiais da divisão de homicídios vão retomar as buscas aos restos mortais do Amarildo e desta vez eles vão contar com o auxílio de homens do corpo de bombeiros e também de cães farejadores desta vez Wagner os agentes vão fazer buscas numa região específica aqui da Rocinha na região conhecida como Laboreô que fica na parte alta da comunidade isso porque a divisão de homicídios tem informações foi apurou durante as investigações de que não havia vestígios de sangue na sede da unidade de polícia pacificadora aqui da comunidade por isso Amarildo teria sido torturado e morto fora da sede da UPP mais especificamente em uma casa no Laboreô e depois o corpo provavelmente tenha sido enterrado numa área de mata dessa região então é ali que vai ser concentrado esse trabalho de busca Wagner a divisão de homicídios são o comando do Rivaldo Barbosa mais o corpo de bombeiros mais os cães farejadores são treinados para isso o Laboreô o Laboreô é uma área que fica bem na parte alta da Rocinha bem na depois do Largo do Boiadeiro bem na parte alta da Rocinha e aí a polícia continua atrás dos restos mortais do Amarildo há previsão já da entrada da polícia ou não? olha Wagner a previsão inicial é que seja a partir das 8 da manhã daqui a pouquinho os policiais já vão estar chegando por aqui se preparando para iniciar esse trabalho junto com homens do Corpo de Bombeiros e também dos cães farejadores então daqui a pouco a qualquer momento você pode voltar com mais informadores Felipe Figueira você está hoje é sexta-feira você está bem arrumadinho de terno de gravata você está muito bem mas você vai fazer sucesso hoje à noite hoje à noite vai ter festa para aí pois é você estava falando que a noite de ontem foi muito boa imagina a de sexta para sábado maravilha maravilha rapaz seu cabelo ficou muito bonito seu cabelo ficou assim meio grisalho assim meio tá bacana você está muito bem arrumadinho você está bonitinho viu daqui a pouco a gente está junto Felipe Figueira vamos que a hora é essa vem para mim um filho espancou o pai até a morte olha que coisa é isso meu irmão é o fim dos tempos a vítima de 52 anos levou socos e pontapés a mãe ainda tentou evitar o crime mas foi impedida pela namorada do suspeito entendeu o filho começou a dar porrada no pai segundo a polícia aí a mãe falou não faz isso não faz isso a namorada do filho segundo a polícia a namorada do agressor tirou a mãe falou não, não deixa eles resolverem foi um quiprocó olha aí após uma denúncia o casal foi localizado na cidade de Ubaitaba e conduzido pela polícia militar para a delegacia de Itabuna Danilo de Jesus Santos e Valéria Pereira dos Santos devem responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte o rapaz teria agredido o próprio pai a socos e pontapés Rosivaldo Bispo dos Santos de 52 anos chegou a ser socorrido para o hospital de base de Itabuna mas não resistiu o crime aconteceu na noite de domingo na casa da vítima no bairro da Mangabinha o casal teria sido flagrado na sala da residência durante relação sexual pelos pais de Danilo que chegavam da igreja a cena motivou uma discussão que terminou na sessão de pancadaria a mãe do acusado e mulher da vítima presenciou tudo e diz que foi imobilizada por Valéria que a impediu de defender o marido aí eu gritei socorro, socorro meu domínio levantou e acudiu ela me segurou e ele quando estava batendo no meu marido eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida Danilo de Jesus Santos nega que tenha matado o pai uma mãe te deu empurrão nele e saí minha mãe puxou ele pra lá e aí quando foi quatro da manhã ele deu um infarto agora eu estou me acusando que eu tinha matado meu pai não, eu estou acusando eu estou dizendo que segundo consta você meteu uma porrada no seu pai agora de qualquer maneira no final eu dei empurrão no meu pai e filho empurra pai meu irmão que isso é eu hein agora vamos ver agora como é que está o trânsito na Avenida Brasil na altura da Rua Austin Luiz né olha aí a ponte olha aí o trânsito já está complicado olha o trânsito o trânsito já está aquele merdellê que você conhece olha como é que está vamos ver agora a ponte Rio-Literói 17 minutos a travessia de Literói pra cá de Literói pra cá 17 minutos olha aí o trânsito indo e voltando olha aí aí está legal está levando só 17 minutos a parte de cá pô já mudou de novo a parte de cá olha lá ali a complicação já ali já é a chegada aqui no Rio de Janeiro a descida pra Francisco Bicalho que o meu amigo Zé Luiz Zé Luiz falou que essa hora aí complica pra cá a Francisco Bicalho fica intransitável é muito trânsito agora vai tirar a perimetral vai ficar uma vai ficar horroroso olha aí linha vermelha já na altura da Washington Luiz olha a situação como é que está aí na altura do Galeão ali já na altura do Galeão olha a situação com o trânsito complicada a saída da ilha também é complicada e vamos que vamos você que está sempre ligado você que está sempre ligado no trânsito do Rio de Janeiro acesse o R7 o portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito lá você sabe onde estão os principais engarrafamentos e quais as melhores opções desse caminho aí acesse aí www.r7.com.br e acompanha o trânsito em tempo real ataque a viaturas da polícia militar na zona norte do Rio dois menores suspeitos foram mortos em duas comunidades houve prisões e apressões o faro da notícia Denis Queiroz larga criminosos atacaram as viaturas os policiais passavam próximo a comunidade Cinco Bocas em Olaria na zona norte quando foram surpreendidos os agentes precisaram de reforço para deixar o local depois do susto os bandidos fugiram mas foram apreendidas uma pistola 380 e uma outra 9 milímetros quase 700 sacolés de cocaína 115 trouxinhas de maconha 70 unidades de crack e o dinheiro arrecadado com a droga foram deixados para trás durante um intenso confronto entre policiais e bandidos dois menores que segundo a polícia eram traficantes foram baleados um deles morreu na comunidade o outro foi socorrido por bombeiros e trazido aqui para o hospital Getúlio Vargas na Penha antes de entrar na sala de cirurgia ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo acontece que essas pequenas comunidades com essas ocupações que estão havendo aí eles estão vindo para as comunidades menores então o 16º através do seu patrulhamento normal tem feito boas prisões e hoje eles reagiram a ação da polícia infelizmente os dois vieram a falecer inclusive um deles já tinha sido preso aqui pela 22RDP apesar de serem menores já tinham antecedentes apesar de serem menores um deles já tinha antecedentes revoltados vândalos quiseram incendiar um ônibus mas a polícia impediu segundo a investigação o ataque pode ter acontecido porque os agentes do 16º batalhão passaram na hora em que os traficantes estavam reabastecendo o estoque de drogas minutos depois a polícia apreendeu mais maconha e cocaína em uma comunidade de Anchieta também na zona norte segundo a PM o material estava dentro de uma sacola com Jefferson Jerônimo Gouveia de 22 anos ele já tinha uma passagem por tráfico mas tentou de todas as formas escapar do flagrante o menor pegou o correio e deixou a bolsa lá em cima da moto eu estava consertando a moto tinha uma passagem já por tráfico né tinha sim tinha sim então você não é nenhum santinho já tinha um histórico já tinha uma história mas não é minha não se fosse minha eu ia assumir ele estava consertando a moto mas não era mecânico e já tinha sido preso por tráfico entorpecente anteriormente então ele não é nenhum inocente é traficante mesmo eita o doutor Reginaldo Guilherme titulado a 22 DP já disse logo bateu o martelo arregaçou e ali na 5 bocas também o 16º batalhão não está dando mole foi lá e buscou geral barba cabelo bigode costereza sobrancelha e cabelo do cabelo do pé então o nosso helicóptero está na rua Leonardo Lara me conta por onde agora estamos bem no posto onde houve o vazamento de gás esse posto no cruzamento a Maracanã com a São Francisco Javier Wagner a informação que chega nesse momento é que os bombeiros já conseguiram normalizar a situação e por isso o posto já foi reaberto não houve feridos esse vazamento já foi contido maravilha graças a Deus o vazamento foi contido não houve feridos o trânsito fluindo normalmente tudo liberado vamos lá vamos dar uma rodada para Brasil vamos rodar para ver se a gente ver mostrar para o público como é que está o trânsito e vamos que vamos é volta para mim querido bandidos levam a pior durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio um motorista tirava o carro da garagem na boa papapá quando foi rendido por três vagabundos armados aí um policial viu a ação policial viu a ação que vagabundagem meu irmão e correu atrás perseguiu os bandidos policial podia fingir que não estava nem aí para o outro dia e ir embora não está na veia está no sangue aí pufo perseguiu os bandidos houve troca de tiro dois ladrões foram baleados um acabou preso a Diana Rocha confere com a gente o crime aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da zona norte da cidade por volta das duas da tarde esta cobradora conta que houve corre-corre foi um tumulto bem grande a gente estava trocando turno de repente veio o carro de polícia e veio o carro fez uma curva assim de repente começou o tiroteio saltou no mundo correto três homens armados renderam o motorista deste carro em Maria da Graça mas um policial militar apaisana viu a ação e começou a perseguir os criminosos aqui na avenida automóvel clube na altura de Del Castilho os bandidos abandonaram o veículo e tentaram fugir da pé houve uma intensa troca de tiros Anderson é o dono do carro ele foi abordado na porta de casa quando eu tirei o carro coloquei o carro fora da garagem fui fechar o portão vieram três elementos dois de um lado um do outro me renderam me colocando para dentro da casa e levando meu carro aí tinha uns amigos conhecidos lá polícia lá passando na hora viram e começaram a perseguição este foi o policial que trocou tiros com os bandidos ele trabalha na corrigidoria da PM e prefere não mostrar o rosto efetuaram tiro contra a minha viatura revidei a injusta agressão e essa troca de tiro foi até o Nova América onde o carro deles estourou o pneu e eles pararam e continuaram atirando só pararam de atirar quando acabou a munição estas imagens feitas pelo celular mostram o momento em que os assaltantes foram presos dois foram baleados e socorridos no hospital Salgado Filho o terceiro criminoso Bruno da Costa Silva de 28 anos foi levado para a delegacia do Engenho Novo onde deu para a gente poder tentar parar o carro deles como foi dado um tiro no pneu nós conseguimos e logramos eles em um bom trabalho que não machucou ninguém não machucou ninguém que não tinha que ser machucado agora os três vagabundos que assaltaram o trabalhador tinham que se ferrar mesmo dois foram baleados e deram sorte que o policial parabéns ao policial a gente não pode identificar porque era da corredoria e ele prefere no Morro de São Paulo está tudo certinho agora parabéns ao policial e eu acho que o coronel César Tânis que é o novo corredor da polícia militar vai até fazer um agarado aí ao policial que mesmo a paisana fora de maio foi lá e conferiu pegou o nariz torto o nariz o cara com o chassi corrido a cara para um lado do nariz para o outro isso aí deve ter puxado a fósseis é fósseis não é aquele negócio que puxa assim é porque o nariz dele ficou meio esquisito meu irmão a cara bota a cara dele aqui depois eu quero botar vou mostrar os outros com a cara no chão também que é importante ver o varro aqui repara olha analisa assim olhando para esse cara os olhos dele estão virados para o lado esquerdo olhando daqui olhando de frente para o vídeo o rosto está meio inclinado para o lado esquerdo o nariz dele está para o lado direito tem que botar no esticador vou rodar a manizela para esticando para acertar agora me dá as imagens me dá as imagens dos caras dos vagabundos deitados no chão isso é muito bom de mostrar cara que tira a vida de trabalhador cara que rouba trabalhador no caso aí foi só roubar o cara botou em risco a vida dos outros tiroteio aí eles deitados aí eles deitadinhos aí eles deitadinhos mostram olha que bundinha magra mas eu não vou aguentar não a Liz Chiara a Liz Chiara é uma grande repórter foi minha repórter no Cidade Alerta no Balanço Geral agora ela está na manhã mandando aqui aqui bota mais uma vezinha só para me ouvir vai 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 dança pequena dança é direto e reto pra mim o balcão é direto e reto vamos que vamos volta pra cá o que no dia que largaram a mesma linha é um abraço um vídeo publicado na internet flagra o momento em que o mascarado um cara mascarado dirige um ônibus durante uma manifestação no centro do Rio Leonardo Lara ao vivo me conta essa história Léo é uma imagem impressionante esse ônibus aí quem assiste a imagem pode imaginar que é um motorista mas não olha só um jovem mascarado está guiando esse ônibus ele vai subir no canteiro central da avenida e vai posicionar esse ônibus justamente pra impedir o acesso dos policiais até o foco principal dessa manifestação que acontecia no centro do Rio mais a frente já colocaram fogo em lixo olha só passou por cima do canteiro vai estacionar o veículo tudo isso sendo dirigido por um jovem mascarado no total três ônibus foram posicionados pra dificultar o trabalho da polícia o vídeo postado na internet se chama GTA da vida real em uma referência a um game aí que as pessoas tem que roubar ônibus carros inclusive pra atacar policiais essa confusão toda só chega ao fim depois dos policiais batalhão de choque chega a um local Wagner pois é é isso que eu digo não importa se tá mascarado ou não mascarado pegou um ônibus não tá habilitado pra isso não tem que fazer isso passa por cima da calçada põe risco a vida dos outros tem que entrar em cana meu irmão ou mascarado ou não mascarado tem que entrar em cana agora eu vou te contar eu vou te contar um negócio hein eu vou te contar um negócio hoje é pra aniversário da Lindomar esposa do Nena braço de vitrola do IAPI da Pé braço de vitrola que ele tem o braço assim então parece que era as vitrola antiga né e olha aqui a Lindomar Lindomar que é esposa dele iguenta o Nena coitada Lindomar ó você não tá aguentando mais de dor nas costas não dor nas pernas nas juntas nos ossos no corpo todo então preste atenção preste atenção Renata vem aqui bom dia pra você bom dia preste atenção porque isso funciona mesmo é ou não é? com certeza e sexta-feira tá aí véspera de feriado e você já tá querendo começar a curtir mas essa dorzinha não te deixa em paz né pois é essas dores são doenças reumáticas é artrite artrose hérnia de disco osteoporose e outros problemas que você pode esquecer a partir de agora não é mágica não é remédio é tratamento 100% natural e é o super cálcio D super cálcio D é feito com puro cálcio da concha da ostra pra mandar a dor embora muito rápido então ligue 0800-644-6868 e peça já o seu e hoje tem promoção fica com o telefone na mão pra você não perder fala aí qual é a promoção as primeiras 500 pessoas que ligarem hoje vão levar o kit confiança pela metade do preço 0800-644-6868 é isso mesmo que você ouviu só metade do preço e você ainda recebe na sua porta da sua casa sem pagar nada de frete ligue 0800-644-6868 quem usa confere confere e gosta porque é muito bom mesmo beijo rei bom final de semana vamos cuidar da saúde vamos cuidar da saúde que a hora é essa aí é jogo rápido aqui é o seguinte a gente volta rapidinho flagrante de briga na praia a mulherada partiu pra cima e agrediu os homens olha aí vai mexer com o sexo entre aspas frágil vai olha aí briga 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 rildo briga mulheres brigando rildo mulheres brigando rildo olha aqui ó Fred Tubarão Fred Tubarão olha aí flagrante da nossa equipe olha eu corre 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 vamos lá mulher brigando mulher brigando mulher brigando vamos lá olha 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 o quadro tá comendo flagrante vamos lá briga de mulheres mulheres brigando mulheres brigando olha ali mulheres brigando viu olha o flagrante olha aqui rildo aqui olha Olha a confusão aqui, olha aí, qual foi o motivo da briga aí, olha aí a menina engaixada na grade ali, olha aí, olha a confusão, vamos passar por lá de cá, briga, flagrante, flagrante, mostra aí o dor, olha a confusão, pra de tubarão viu, é sempre assim tem confusão, é sempre assim meu irmão, é sempre assim, tem briga direto, é todos os domingos tem uma brigazinha aqui, olha aí, olha a confusão, olha a confusão, olha a confusão Adelson, olha pra aí, olha a briga, olha a briga, flagrante da nossa equipe viu, flagrante da nossa equipe viu, olha aí, observe, observe, homem brigando com mulher, olha a confusão generalizada viu, se me referiu daqui de tubarão viu, sou pessoal daqui meu da comunidade, da comunidade, briga da comunidade, pois é, olha aí ó, tem mais briga, tem mais brigas viu, homem brigando com mulher aqui, olha que confusão viu, é a volta pra casa viu, conversando no nosso verão, o verão é assim né, o verão é assim né, pronto, passa pra cá agora aqui tio, pra gente mostrar, olha a briga, olha a confusão generalizada, aqui em tubarão viu, olha aí viu, vamos mostrar viu, vamos mostrar aqui viu, o que foi que houve aqui, vamos mostrar aqui, o que foi que houve aí, o que foi que houve aqui, nada a ver, a churro, nada a ver, o que foi que houve aí, realmente o que foi, ele me bateu, eu tava de costas, quando eu conversando com o Anan, ele chegou, ele chegou, ele me deu dois gols por trás, nem você faz do nada, do nada, foi do nada, foi do nada, foi do nada, foi do nada, Eu não moro aqui não, eu moro aqui do Cabrito, eu não moro aqui não, ele me deu dois murros sem eu fazer nada. Veio do nada, foi um marginal mesmo, deu um marginal mesmo. Rapaz, tu viu lá? Cabeluda, Minotauro e a Morena Silva, rebentaram meu irmão. Pegaram o cara aí e ele depois ficou com o negócio de luta, de querer bailar, a menina pranchou-lhe a mão no escutador de novela. É, pranchou-lhe a mão no escutador de novela, quando dá essa porrada no escutador de novela, fica aparecendo, tá com sinal de ocupado. Liga pro cara, e aí tá tudo, tudo, tudo no ouvido. É, ó o Theo, o Theo e o Henrique, Henrique né, o Ricardo lá, o gerente do Bradesco da Cancela, tô aqui assistindo o programa. Aqui na semana que vem eu vou falar com o Paulo Luzinho hoje, com o Gile, o presidente, que é pra ver se sexta-feira eu boto o pessoal aqui pra assistir, quem quiser vir de manhã. Não tem direito a nada, só banheiro, água e papel higiênico, mais nada, porque essa hora de manhã não tem não. Tá bom? Mas se quiser trazer um lanche de casa, pode trazer até pra mim, sanduíche de mortadela, muito bom de manhã. Muito bom, não é bom que dá uma pressão, aí tu... Ui! Com dois sanduíches de mortadela e uma coca, cê fica numa pressão. O quê, cabrudo? É o favor do espanta rodinha. Entendeu? Cê que é a perra dos carros, pah, ele é burro. Então, bom, o que que é, meu irmão? Ah, pô, isso é tua vida, meu irmão. Aqui, preste atenção agora, na cara de pau do Orlando. É, ó aqui, ele invade a mesma casa duas vezes em menos de um mês. Ao vivo, o Leonardo Lara me conta a história desse maluco aí, lá. Ele pula o muro ali, Wagner, na maior cara de pau. Primeiro ele estava observando, de lado de fora, viu que não tinha ninguém em casa. Vai circular, vai caminhar pelo quintal, pela sacada dessa residência, só observando. Vê se vai chegando alguém, vê o que que ele pode arrombar. Vai tentar arrombar a porta, observa, olha pra câmera, facilita aí o trabalho da polícia olhando pra câmera. Só que ele vai se dar mal, ele não conseguiu arrombar a porta. E por isso, decidiu ir embora. Detalhe, ele já tinha invadido essa mesma casa, lá em Rio das Ostras, poucas semanas antes. Quando roubou bicicleta, aparelhos eletrônicos e um casaco. Imaginou que se daria bem de novo, não conseguiu, foi embora sem levar nada. Agora a polícia, com essas imagens, vai tentar identificar o bandido, Wagner. E aí nós estamos mostrando e colaborando com a polícia, mostrando a carranca dele. Então você que conhece esse maluco aí, ó, já foi duas vezes na mesma casa. Então você conhece, aí pulou o muro com a facilidade. Pô, tinha que ter um Rottweiler ali, ou um, aquele, aquele, qual o nome? Pitbull. É, tinha que ter um pitbull ali pra dar uma destroçada. Ele ia ficar bonito pra cá cima, ia pegar na perna dele. Se fosse na direita, eu tenho uma novinha lá em casa que eu posso até fazer um preço mais barato pra vender a prestação. Ah, é, isso é, pô, o que que é? Vamos ver agora como é que tá o trânsito na cidade do Rio. Ayrton Senna na Barra da Tijuca, o trânsito aí em direção ao Leblon, já vai em direção à Zona Sul. Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa na Ayrton Senna. A ponte Rio-Niterói, agora imagens da ponte Rio-Niterói. Com 16 minutos de travessinha, tá tranquila? Agora, aqui agora, agora eu quero imagens. Imagens da linha amarela, na altura de Del Castilho. Na altura de Del Castilho. Olha aí, que coisa, hein? Olha a situação. Tá feia a coisa também. O trânsito de, essa hora e depois voltando, o trânsito é um merdeleiro desgamado. Olha aí, vai vendo aí a situação. Tá feia a coisa. Você tem medo de gavião? Hã? Não tem medo de gavião? Moradores de Realengo foram atacados pelas aves. A Aline Pacheco, que adora um gavião, ela foi lá pra conferir. Repara só. Lá no alto, esse gavião parece ser inofensivo. Mas olha só o que ele faz. Vem aí, Fernanda, hein, Fernanda. Cara, ele voa muito baixo. Os voos rasantes acontecem na maior parte do tempo aqui. Nessa casa que fica bem ao lado do terreno, onde os moradores suspeitam que teria um ninho lá, né? Por isso que ele não sai daqui. É verdade. Ele não sai daqui. Tá sempre aqui com a gente. Todo dia. A senhora já foi vítima dele? Já. Ele dá um voo rasante. E aí bateu na senhora? Pegou no meu rosto do lado, uma vez ele pegou pelo cabelo. Olha, esse é o único jeito que a dona Helena consegue pra fazer com que a Nora saia de casa com as crianças. Então ela pega uma sombrinha, né, um guarda-chuva, o que tiver, que dê uma cobertura, vai até lá, chega, dá proteção pra eles e volta com a sombrinha na mão. Ele é grande? É. Você gosta dele? Ele arranha meu rosto. Enquanto a gente tava aqui observando o gavião ali, os moradores vieram contar o seguinte. Não é um não, gente. São dois. É um casal. Eles já estariam aí há algum tempo, mas de um mês pra cá é que começaram a atacar os moradores. Aqui na rua não tem jeito. Os moradores vivem olhando pra cima. Quando você menos espera, o que acontece? Gavião aqui, é bem complicado. Mas o gavião quando voa abaixo, como é que é o susto? Pô, é um susto terrível, né? Os moradores do Beco Carumbé, em Realengo, vivem assim, olhando para cima. Tinha vários micos, aqueles miquinhos. Ele pegava assim, na frente de todo mundo e destroçava os bichinhos. O medo de um ataque repentino está deixando os moradores reféns dentro de casa. Até que alguém tome uma providência. Ou que alguém se machuque seriamente. É, peraí, não pode ter que... Não, pode tirar, pode tirar, porque alguém tem que tomar uma providência. Imagem do helicóptero da Record, antes que ele desça. Vamos mostrar aí o que que tá acontecendo, Léo. A acidente, Nairton Senna, acidente grave. O motorista perdeu o controle da direção. Colidiu nesse poço. Olha só o rastro que ele deixou onde houve o vazamento de óleo. Já colocaram, inclusive, aquela proteção para evitar novos acidentes. O trânsito bastante complicado. Um nó na Barra da Tijuca, Wagner. Ainda não temos informações do estado de saúde desse motorista. O certo é que a destruição foi total na parte da frente. Destruiu primeiro essa placa e depois bateu no poste. Meu Deus do céu. Isso em direção à Barra. E é um carro importado. Aqueles que desenvolvem uma boa velocidade. Foi, deu um porradaço no poste. E isso é em direção sentido recreio. Aí é em direção sentido recreio ou sentido linha amarela. Porque eu vi ali o Hospital Lourenço Jorge em frente. Ou é sentido recreio ou sentido linha amarela. Mas tá aí. Falou, Léo. Léo, bom final. O Léo, não sei se volta. Pra se voltar. Ah, o menino da laje. Mas ó, você cuidado no final de semana. Pra você não ser atacado nas ruas. Porque a mulherada tá tudo de olho em você. Finalmente a sexta-feira chegou. Sabe por quê? Porque amanhã é sábado. E vão sair três prêmios de mil reais. E um de seis mil reais na semana. Você ainda não participou. É só você ligar 95779191. É o portal de voz. Pegue a opção promoção. Faça a festa. Responda o nosso quiz. Concorra além de mil reais por dia. Seis mil reais na semana. E depois sessenta mil num prêmio especial. A partir da quinta resposta. Então, você já tá concorrendo a sessenta mil reais. Vamos que dá na tempo. 95779191. Um bandido invade uma loja e arromba dez carros, meu irmão. Aí ele percebe que tá sendo filmado. Aí ele vai lá e quebra a câmera do circuito interno. Filhinho. Na delegacia, a descoberta. O criminoso mostrou que não tem medo da polícia. Só que peito. Esse é o Robinson Pereira da Silva. Acertei seu nome? Acertou. De verde. Tem um apelido de? Limão. Por que limão? Não sei, não sei. Uns amigos que colocaram aí, mas não sei por quê. Porque azedo? Não. Pergunta quem já provou. Quem sabe vai te responder. Todo mundo assim? Quantas pessoas? Quem já provou sabe por que limão. O caso de limão. Tá aqui preso, acusado de quantos arrombamentos, limão? Dez arrombamentos. Onde? Na região de Brotos. Inclusive, tem essas imagens que nós vamos mostrar agora. De uma concessionária onde limão. Aí é você, não é isso? É, sou eu sim. Rápido ou rápida? Rápido. Aí você chega, olha. Eu não imaginava que estava sendo filmado, né? Exatamente. Ele está em busca de quê? Em busca de alguma coisa que eu pudesse vender, entendeu? Tipo? Sei lá, qualquer objeto de valor que pudesse me dar dinheiro naquela noite. Aí você passou para o lado de lá. Passei, olhei para ver se tinha um carro aberto com algum objeto, alguma coisa, entendeu? Voltei, percebi que estava sendo filmado. E aí? Quando eu percebi que estava sendo filmado, eu virei a câmera, quebrei a câmera. É, nesse exato momento aí que você vai quebrar a câmera? É, nesse exato momento aí. Observe aí. Você subiu em que aí para conseguir quebrar essa câmera? Eu quebrei ela com pau. Ai, eu estou rosa. Ainda bom achar ali você, viu? Mora com quem? Mora com minha avó. E seu namorado? Meu namorado não mora mais comigo não. O que? A família não quer... Acabou o caldo do limão, foi isso? Não, é porque a família não quer mais a gente junto não. Porque isso que é dois vagabundos juntos não vai dar certo. Namora com ele há quanto tempo? Namoro com ele há um ano. Um ano e sete meses. Está onde agora? Está no interior. Para namorar, como é que faz? É pelo Facebook, via mensagens, pelo celular. Como é que eu estou sabendo que você também está pulando a cerca? Não. Está namorando com outras pessoas? Não, não estou não, não estou não. Sou fiel mesmo. Agora, limão, por que deu na cabeça de praticar saltos? É isso, devido a ter me envolvido com o mundo das drogas aí, entendeu? Comecei a fazer besteira para sustentar o vício. Vamos ao que? É, todas as drogas. Todas? Total Flex, todas. Você é Total Flex? É. Total Flex, limão. Limão, Total Flex. Total Flex, para, 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 para embaixo dele. Rapaz, meu auxiliar de estúdio, bota, bota, divide a câmera desse rapaz de sabor, aqui, presta atenção, aqui, agora corta para cá. Rapaz, tu tem primo na Bahia, tem? Ui. Tem? É mesmo? Rapaz, mas é muito parecido, mas é diferente, o teu negócio é outro, né? Com certeza. Com certeza, tá bom então, obrigado, viu meu filho? Gente, muito bom esse rapaz, quis me derrubar da cadeira duas vezes. Gente boa. Aqui, vai. Rapaz, essa sua corrida. Mas você viu a cara que faz, o rapaz, é um rapaz dengoso, né? É um rapaz dengoso. Eu não tenho nada a conta, não. Eu não tenho nada a conta, não tá queimando. Ô, meu irmão, o padeiro é ele. Eu não tenho nada a conta, não. Eu não faço discriminação, não. Já tinha parado. Não é minha roxa, não. Aí, presta atenção, tô indo embora. Ó, nós ficamos quarta, quinta e sexta. Foram só três dias e você já deu pra você sentir como é que é, o bagulho é doido. Semana que vem nós vamos arrebentar. Bem, cadê o Gustavo Marques, meu amigo, meu irmão? Gustavinho, ó, já tá pronto pra você escalpelar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou te esperar pra você ver se hoje tu paga o café. Ele pagou o café dois dias. A primeira conta deu vinte reais. Vinte e dois. Vinte e dois. A segunda deu vinte. Pois é. Né? Hoje, como sou eu quem pago, deve dar cinquenta. Eu vou comer três sanduíches. Fica com Deus. Um abraço pra você. Um abraço, Wagner. Vai quando eu... Aí, Gustavo Marques. Isso aí. Isso aí.